Por aqui o Agricultura BR segue falando a respeito de soja, mas agora a soja no Brasil e principalmente a movimentação das exportações brasileiras durante o mês de outubro. E olha só, quando nós temos visto os últimos relatórios, os últimos meses, principalmente de julho para cá, a grande percepção que se tem é a seguinte, realmente o Brasil ou não tem mais soja ou tem muito pouca soja para exportar. Na verdade, você não precisa nem esperar encerrar o mês para verificar isso. Os balanços semanais que são divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior já apresentam esses dados, que deixa muito claro, se alguém tem soja no Brasil ainda para comercializar, não tem feito, porque os valores pagos não são interessantes. Então, está se esperando, aguardando alguma janela melhor de oportunidade para comercializar essa soja. Não é o que aconteceu em outubro. Mesmo com uma recuperação mais forte em relação à soja na Bolsa de Chicago, que teve durante o mês de outubro, uma boa parte do tempo, os negócios em elevação, as posições de mais curto prazo acima de US$ 9,90 o bushel, e a posição de maio, por exemplo, sendo negociada US$ 10,00 o bushel, ainda assim, a soja no Brasil em outubro recuou, recuou porque o dólar perdeu muita força. Apesar dessa recuperação que nós tivemos nesta última terça-feira, no dia 1º de novembro, o dólar foi marcado por fortes perdas durante o mês passado, que fez com que a moeda americana chegasse a ser negociada no Brasil a R$ 3,09. Com isso, comercialização de soja ficou bem difícil e, evidentemente, as exportações também. Vamos ver, então, os números das exportações brasileiras de soja, começando pelo volume, que eu já adianto, ficaram abaixo de 1 milhão de toneladas no mês passado. Olha o que o Agricultura BR traz aqui, em outubro de 2016, foram 988 mil e 200 toneladas de soja embarcadas pelas tradings que operam no Brasil. Em setembro, que já era um número bem fraco, setembro deste ano, foram 1 milhão e 443 mil e 400 toneladas de soja que foram embarcadas. A queda de um mês para outro fica próxima a 40%. Mas aí, quando nós comparamos o mês de outubro de 2015, que foram 2 milhões e 594 mil e 100 toneladas, aí nós vemos que, realmente, os números ficaram bem aquém no mês de outubro de 2016. Ficou aí cerca de 248% abaixo de outubro do ano passado. Um volume que, até certo ponto, é considerado normal, porque o ano passado, diferente do que aconteceu em 2016, os picos de exportação ocorreram em momentos diferentes. No último ano, nós tivemos fortes problemas com a seca, que fez com que a soja saísse do campo mais tarde. Então, aquele grande volume de exportação de soja não ganhou as rodovias e, consequentemente, depois os portos brasileiros a partir de fevereiro. Isso começou a partir do final de março até de abril, quando os grandes volumes começaram a entrar. Já o ano de 2016, apesar de ter tido seca durante o desenvolvimento da safra, ela foi cultivada naquele momento chamado de janela ideal. Então, começou a ter uma exportação forte já em fevereiro e ela teve fortes volumes, grandes volumes, até junho deste ano. Vamos acompanhar agora o que aconteceu, então, com a receita. A receita também foi bem fraca nesse outubro de 2016. Receita para as exportações de soja, se a nossa equipe puder lançar aqui. As exportações foram bem mais fracas durante este ano de 2016 e totalizaram também números que ficaram cerca de 64% abaixo daquilo que tinha ocorrido no mês de setembro deste ano.